Vamos parar aqui já no início para a gente elevar os pensamentos, né? Vamos fazer a corrente do bem. Eu convido o senhor e a senhora a vir conosco. São 18 horas e 10 minutos. É nesse momento que nós paramos o programa Piracicava agora para elevar os pensamentos. Vamos orar, vamos rezar, vamos meditar. Independente da sua religião, do seu credo, vamos juntos elevar os pensamentos. Se puder, feche os olhos. E é nesse momento que eu paro o programa Piracicava agora para conversar com Deus. Um dia de muita labuta, de muito trabalho, de muitas notícias, de muitas informações. Algumas boas, outras ruins. E a gente continua lá, luta, acreditando em nosso Deus, em nosso Senhor Jesus Cristo. Não está sendo fácil para muitos prefeitos. Vocês estão acompanhando. Está sendo difícil para algumas cidades, já sem leitos. A cidade de Piracicava também. Aqui os hospitais, praticamente tomados. É nesse momento que todos nós, nessa corrente do bem, paramos o programa para refletir, para falar com Deus. E pedimos ao nosso Deus, ao nosso Senhor Jesus Cristo, que possa, nesse momento, proteger, principalmente, todos os profissionais da área de saúde, que estão lá trabalhando, e trabalhando dobrado. Que o Senhor Jesus Cristo possa abençoar a todos e proteger. Pedimos também que Deus proteja todos nós que estamos aqui na cidade de Piracicava, dando um pouco mais de consciência, que possamos ter e seguir as regras, respeitando o próximo, usando as máscaras, mantendo o distanciamento. E pedimos ao nosso Deus, nesse momento, que possa abençoar todas as pessoas que estão, nesse momento, internadas nos hospitais, nas zumpas, que Deus possa levar a cura através do nosso Senhor Jesus Cristo. Peço também que Deus possa proteger a todos os nossos idosos, que estão acolhidos nos lares aqui da nossa cidade. E nesse momento, pedimos também ao nosso Senhor Jesus Cristo que possa visitar o seu lar, dando a bênção a seu marido, a sua esposa, a seus filhos, dando as bênçãos ao seu lar, protegendo. Pedimos a Deus que possamos ter uma continuidade na semana de muitas realizações e principalmente de muita saúde. E nesse momento, eu peço a intercessão do nosso Senhor Jesus Cristo a todas as pessoas que se inscreveram no nosso WhatsApp, pedir oração. Que Deus possa confortar a todos. Que Deus proteja e conforte a todos. Que assim seja, em nome do nosso Senhor Jesus. Amém.